No vídeo de hoje, um zumbi super maligno e poderoso vai acabar mordendo o Homem-Aranha e transformando ele no Homem-Aranha zumbi. Mas vocês não têm ideia do que ele vai fazer depois que ele se irritar com a sua namorada. Fica no vídeo até o fim pra conferir e... cuidado com o zumbi por aí. Bom, parece que o Homem-Aranha recebeu uma denúncia de que tinha um zumbi devorando pessoas aqui na orla. No esgoto, quero dizer, mas olha, realmente parece que ali na frente tá rolando alguma coisa. Eita caramba, olha isso, que loucura! Ah, fome, muita fome! Hum, tá gostoso esse bife de garotas que estavam na praia. Mas eu quero mais, eu quero muito, muito mais poder. Eu quero transformar um herói em zumbi. Com isso, muitas pessoas irão... Eu irei, sangue, irei acabar com a cidade! Ah, agora eu vou continuar comendo meu bife de garotas! Caraca, galera! Bizarro, mano! Olha isso! Tem realmente um zumbi ali! Imagina se esse zumbi morde o Homem-Aranha e transforma o Homem-Aranha num zumbi também! O que que poderia acontecer? Que loucura! Eita! O telefone dele tá tocando! Calma! Deixa ele atender! Alô? Oi, Mulher-Aranha! Tá, tá! Tá seguro em casa com as crianças, né? Tá, eu tenho que sair porque tem um cara vindo atrás de mim aqui! Tá, tá, tchau, beijo! Ovos! Tá, eu levo ovos, pode deixar! Caramba, galera! O Homem-Aranha vai ter que pegar o seu quadriciclo pra fugir desse zumbi porque ele vai querer devorar o Aranha! Eu não sabia que o zumbi dirigia! Uou! Eu era um motorista de ônibus! Nossa senhora! Ele tá vindo atrás do Homem-Aranha e tá atirando com sua metralhadora! Vou te comer, Homem-Aranha, e você vai ser o primeiro herói zumbi! Caraca! Pessoal, imagina se o Homem-Aranha fica um zumbi, velho! Nossa, ia ser uma tragédia! Ia ser uma tragédia! Uou! Uhul! Nossa! Você tem que tocar pra esquerda ali, mano! Tá, Homem-Aranha vai pra terra agora! Eita, preula! O bom desse carro aqui é híbrido! Blazer Aqua, adoro! Nossa senhora! Vai, Homem-Aranha, foge desse marginal! Eita, preula! Eu acho que ele vai conseguir meter a fuga do zumbi, galera! Se bem que o zumbi tá vindo com tudo! Zumbi sabe o botão também! Caramba! Nossa! Vou te aplicar o GH de zumbi! Não, não vai nunca! Não podemos deixar isso acontecer, galera! Não podemos deixar isso acontecer! Calma, calma! Calma, a Homem-Aranha tá tentando violar o plano! Quem tá atrás sempre é melhor! Nossa senhora! Olha isso! Uou! Uou! Vai, Homem-Aranha! Foge desse maldito! Eu acho que o Homem-Aranha vai conseguir! Nossa! Ele tá muito longe! Tá perdendo a Homem-Aranha de vista! Ele tá andando jet ski debaixo das pontes, galera! E vão ter uma praia nojenta que a Venezuela vai falar que é ótima no verão aqui! Caramba! Olha que doideira! Eita preula! Tá, parece que o Homem-Aranha conseguiu meter a fuga no zumbi! Agora é só ele pegar essa escada e ralar peito daqui sem o Blazeraco! Porque esse Blazeraco já foi manjado por ele, né? Ai, ai! Agora é só eu comprar os ovos que a minha namorada pediu! E já era! Tô tranquilo e feio! Meu Deus! Galera, e agora, mano? O Homem-Aranha virou um zumbi maldito! Como é que a gente vai salvar o dia? Como é que o amigo da vizinhança vai salvar as pessoas? Se ele acabou se tornando um zumbi! E o outro zumbi ali, agora parece que tá seguindo ele! Olha isso! E ele tá super borrado de sangue! E olha o traje do Homem-Aranha como ficou depois da mordida! Eles com certeza tiveram uma baita de uma briga! Porque o traje do Homem-Aranha ficou todo rasgado! Sangrando! E com uma cara zumbilesca! Galera, vocês têm medo de zumbi? Porque eu morro de medo de zumbis! Eu já assisti The Walking Dead! E eu lembro que eu sonhava e tinha pesadelos com aquilo! Então, é... O perigoso agora é porque o Homem-Aranha, além de ser um zumbi, ele ainda tem seus superpoderes! Ó, ele consegue soltar treias e fazer várias coisas! Então ele pode fazer muita maldade no mundo! E ele pode acabar também ferindo a sua própria família! Agora, Homem-Aranha, ir comprar ovos que Mulher-Aranha pedir! Ah, ovos! Ovos! Caraca, velho! Até eu tô morrendo de medo desse maldito! Tá, esse zumbi maldito tá chegando, parece que num lugar... Ó, o que que ele tá fazendo? Nossa Senhora! Que susto! Velho do céu! Esse zumbi tem que tomar jeito! Tá, vamos ver o que que ele vai fazer! Parece que ele tá indo comprar os ovos! Olá! O que aconteceu com você, garoto? Sou o Homem-Aranha! Quero ovos de codorna! Ponte, ó! Os ovos de codorna ficam bem ali! Por ali, vai procurar, viu? Fome! Fome! Aqui, deixa eu pegar os ovos! Sabe que eu já tive? Walking Dead! Eu já assisti o Walking Dead! Você é um zumbi! Mas eu tenho super poderes de aranha! Ai, não! Gordo! Agora eu vou pegar os ovos de codorna! Galera, ele acabou! Matando o rapaz que era atendente! E agora, ele tá indo levar os ovos pra sua namorada! Mas eu tô com medo do que ele vai ser capaz de fazer quando chegar em casa! Ai, meu Deus! Cadê o Homem-Aranha? Já faz mais de meia hora que eu mandei uma mensagem pra ele! Pra ele trazer os ovos! Ai, eu tenho que fazer no meu polo! E esse polo vai 10 ovos! Então ele tem que, no mínimo, ter comprado 12 ovos! Porque os outros dois, eu vou aproveitar e fazer um omelete com frango desfiado na minha crepioca! Ah, querida! Cheguei! Ah, minha aranha! O que aconteceu com você? Comprei meia dúzia de ovo de codorna! Do quê? Codorna! Eita, vai dar ruim! Codorna! Você sabe como que se chama isso que tá na minha mão? Taco! Mas, Albu, eu não sei! É ovo normal que eu queria! Ah, agora eu virei zumbi, eu tô com raiva! Eu vou te devorar! Sua maluca! Não tá aqui! Não! Não tá aqui! Não! Ai, era ovo normal! Caramba! Olha o que ele tá fazendo, galera! Ele vai ferir ela! Não, 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 não! Volta aqui! Perseguição dentro de casa! Não! Eu vou jogar prato em você, gafajé! Arraste! Assurtada! Ah, seu maluco! Tá parecendo que um caminhão passou por... Ah, é por cima de você! Ah, vou te pegar! Ah, volta aqui! Volta aqui! Toma! O amassa marido! O amassa marido! Ah, vou ter que te morder! Ah! 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 Ah!